TV Eventos apresenta Paulínia Rodeio Festival 2017 A grande festa está de volta Dia 6, Tame e Tiago Dia 7, Marcos e Beluti Dia 8, Fernando e Sorocaba E dia 9, Milionário e Marciano Mande um localizador pra ver se me sinto nisso Entrada franca todos os dias Informações 96100858 Realização TV Eventos Apoio Prefeitura Municipal de Paulínia Promoção Rede Brasil de Televisão TV Indaiatuba e TV Ortonândia